Olá meus queridos eu sou Dmitry vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar Grandma Badass a vovó porradeira se a gente pode traduzir assim já vai dando um link um link já vai dando um like aí para gente se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no Sininho de notificação para receber as novidades aqui do canal temos vídeos novos praticamente todos os dias vídeos diferentes mostrando jogos completamente diferentes vocês estão acostumados a ver e aqui vamos embora conhecer esse point and click da vovó da vovó porradeira vários idiomas mas não temos infelizmente não temos em português tá vamos lá new game o prólogo lockdown não será que não é foi feito nessa época tá tem tá relacionado a nossa situação do mundo é interessante se tiver a ideia E aí o carinha lá falando no telefone e chegou a vovó o menino o telefone tá me atrapalhando 5 e 45 da manhã e nós nós é mais educado menino você é mais educado 6 e 15 e a mulher e o menino maconheiro com maconheiro sem vergonha e eita é italiano escuta agora que eu vi eu achei que eu achei que eu não tava falando e eu falei uns bubbles e assim e a porca merda e tá e a e aí e eu acho que ela é italiana mesmo e aí eu clico aqui e aí eu clico aqui e aí eu Alimente o gato Marius A italiana, mas Marius O movimento, eu gostei do gráfico Mas o movimento eu achei meio estranho A animação A interface também acho um pouco poluída Espera aí, não dá para sair do lugar? Para alimentar o Marius Sai, filha Isso aqui salva Save Tá Autosave Aqui tem os setups As dicas Tá Tô grato, grama Então vamos para cá, né, velha A velhinha Espera aí, temos o armário aqui Pilhas Abajur É quase um Diblish, mas é um Diblish meio italiano Tem alguma coisa aqui? Tá vendo a animação da velha, ela é meio estranha, ela andando Há uma agulha Há uma alegria que a gente tem jogando Adventure Jogando e a gente consegue achar um item, né E a segunda alegria é quando a gente consegue usar aquele item Cadeira Vai dormir de novo? Eita, velha A velha senta na cadeira e dorme Essa cadeira tá com Tá com uma Uma mola solta Espera aí, ó Um gramofone aqui Mas aí você ferra a gente Vai ferrar a gente no som aqui, né No copyright de som Tá trancado, vai precisar da chave Anotou na agenda Graficamente ele tem bem a cara do estilo do Tim Schafer, né Esses cenários meio tortinhos assim, eu gosto Ele tem influência, com certeza Pegamos a carteira Sai de casa Pera aí, vou tirar a música Vai atrapalhar nosso gameplay aqui O problema é que pra tirar a música, essa velha Pera aí, eu vou fazer o seguinte Vamos entrar aqui E aumentar o game speed Vamos ver o que acontece Aê, agora melhor Vamos aqui Pronto, pelo amor de Deus Nossa, eu gostei disso De aumentar o game speed Onde será que é o Andy? Agora, uma coisa zoada Que eles precisaram Deixar aqui, né Facebook, sei lá o que Virou um jogo Não faz sentido Isso ficar no meio do jogo No jogo inteiro do cara, né Nossa, por que que tá assim? Tá escuro? Tem que ligar a luz Aê O que que temos aqui Gel de banho Vamos ver a velha pelada Tomando banho Olha aí Gostei Bom jogo Esse gato enche o saco Ela é velha dos gatos Nossa, agora que aumentou A velocidade O jogo ficou muito melhor Muito melhor A chave também Anotou na agenda Aqui é outra porta Eu tinha visto Eita Que isso Ué, outro banheiro Vamos ver a velha Fazendo as coisas aqui Aê velha A calcinha da velha Apagou a luz E dormiu Bengala Arma Arma É uma referência Aquele filme Arma mortífera Tá, é isso É isso Agora vamos entrar pra cá Deve ser Cozinha Aqui Anotou Não sei o que que ela anotou Vamos ver a agenda da velha Acha uma chave da libraria Da biblioteca Acha a chave da gaveta E E E prenda a Marius Pra que ele consiga sair Não entendi Do que ela anotou Isso Que não tinha a ver Com esse objeto A comida Do Marius A pessoa para a comida Aqui pro Marius Cupboard Abre o velhinha Coisa de limpeza O problema é que ela fica na frente O velho também O velho O gato fica na frente também Esse jogo tem um pouco A ideia do meu jogo O corno Quem não viu Eu mostrei aqui no canal O corno Era um adventure também Pegou uma Uma Azeitona A velha não alcança Ela em cima E fica difícil ver as coisas Tem um problema Um pouco problemático Aqui Que fica difícil Você ver os objetos Que você quer pegar Tá vendo A gente não consegue ver O que a gente pode interagir A cadeira vai sentar E dormir Não Fechou o forno Aqui ela não pega Isso é de comida Do gato Onde está a comida Do gato Usar bengala Usar faca No gato Vamos dar a azeitona Para o gato comer Temos algumas coisas a serem feitas Falta de família Olha Olha Ela notou alguma coisa O que você notou Ela colocou a foto de família Aqui no álbum A vida é de cima A vida é de baixo Olha Olha Dá para o gato brincar O que é mais Estou perdido Aqui Completamente perdido Aqui A gente precisa Tem lâmpada Não é pilha Os nossos objetos Que a gente tem no inventário Nenhum Nenhum Tem o uso Claro Aqui Gel de banho A não ser que ela usasse alguma coisa dessa Para abrir Para abrir Aqui Está fechado A faca Pode ser Acho que não E aqui Dicas Essas dicas são fracas Os adventures de hoje em dia Tinha que ter umas dicas mais claras Tem vários que a gente já jogou aqui no canal Que tinham umas dicas mais Mais óbvias Mas para ajudar mesmo O que é isso? Ah rapaz Olha aí Está vendo? Porque é difícil a gente ver o que a gente pode explorar ou não Opa Pera aí O negócio aqui Isso aqui não E aqui também não Tá Vamos lá então Pegamos a lâmpada Vamos usar lá Eu gosto sempre dessa troca Adventure tem essa troca de coisas Vamos pôr a lâmpada aqui Ligamos É sério? É sério que não serve para nada? Está de sacanagem né? Ô véinha Faz isso não Tá O que mais? Essa mola aqui Pode servir para alguma coisa? Não sei Calma Vai véia Ô véia Faz isso Talvez a bolinha aqui Acho que não vai adiantar não Tá em cima Tá vendo? O que ela pode usar O item Mas eu queria mostrar um pouquinho Para vocês mesmo Meu objetivo não é ser um Walkthrough aqui Ó Acendo a lâmpada Meu objetivo Era mais Mostrar um pouco Para vocês mesmo Oh no no Oh no no Ah no no Só bem A gente pôr com saco Oh no no com esses Oh no 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 banheiro aqui também não tem nada Que mais? É isso pessoal Queria trazer um pouquinho aqui, porque eu achei divertido, simpático, gráfico simpático Eu queria mostrar aqui para vocês, mas acho que deu para dar uma boa ideia Se a gente usar a bengala aqui Ae rapaz Bengala de novo Ae, é esse que eu gosto, estou vendo? Eu já encerrado, mas vou mais um pouquinho Vou pegar uma comida do gato Bota a comida aqui Eita, só tem uma Ah, ela tem que sair para comprar Ah, agora que ela vai sair para comprar, é esse? Estou com a campainha, parece Por que não? Ela está com dinheiro Não entendi por que Aí ó, a precisidade de comprar croquete Ah, você vai ter que prender o gato, é isso? Prende o gato para ele não poder sair Não sei Senão ela não consegue abrir a porta Onde a gente prende o gato Tenho a menor ideia de onde a gente prende o gato Olha o gato brincando com um negocinho Ah, eu tinha pensado em colocar isso na mola Mas não, não é isso É isso pessoal Vamos encerrar, porque senão a gente fica até amanhã aqui Mas é isso, é um jogo divertido, bacana Espero que vocês tenham gostado Gostaram do vídeo, lembra de dar um like aí para a gente Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Clica no sininho de notificação para receber as novidades Ah, ah, não, não Ah, não, não E que é isso? E é isso Beijo no coração E até a próxima